É que eu gosto do seu beijo E preciso dos teus abraços Meu corpo já tem seu cheiro Se eu te amo e não desfaz Num dia de chuva ela acorda pelada E coloca minha blusa e me dá um beijo de bom dia Falar que me ama Deita de novo na cama Só pra me fazer companhia Diz que nunca fui tão feliz Nunca se sentiu tão completa É realizada na mão no trabalho Ainda diz que tem sorte de ter encontrado a pessoa certa A vida não se leva a nada Mas a caminhada contigo é mais leve Você é meu porto seguro Só de ouvir sua voz eu já me sinto bem Meu mundo é mais divertido É mais colorido que às vezes parece Que antes de você chegar na minha vida Não havia existido ninguém É que eu gosto do seu beijo E preciso dos teus abraços Meu corpo já tem seu cheiro Eu te amo e não desfaço não Linda, só você me acalma É só com você que eu divido os meus tramas Sabe meus defeitos, minhas qualidades Só você sabe ler minha alma Triste é o homem que pensa que ganha Quando leva outra mulher pra sua cama Sem deixar levar como todo chaco Perde muito por tampouco Quem ama não mente tão pouco Machuca o coração de quem sempre quer te ver bem De quem se preocupa que cuida da casa e na rua Nunca dá moral pra ninguém É tão bom É tão bom Um amor tão puro não sabia a força que tem Mas meu amor eu juro ser teu E de mais ninguém É tão bom É que eu gosto do seu beijo E preciso dos teus abraços Meu corpo já tem seu cheiro Eu te amo e não desfaço não Eu te amo e não desfaço não Obrigado.